A gente vai fazer o seguinte gente, intervalo comercial rapidinho, no YouTube, o Lucas Dias controla a massa trazendo questionamentos da torcida do Inter e a gente volta em seguida com muito mais assuntos aqui no programa. Já voltamos. O Banrisul se importa com os teus planes. Em 2024 estaremos do teu lado. Na Binox, a magia do Natal. Encanta sua casa. Aproveite jogo de potes Tramontina Assinox. Três peças por apenas 149 reais. Tudo em até 10 vezes sem juros. Corra e compira todas as ofertas de Natal na Binox. Tá esperando aquele momento especial chegar? E se for agora? Deixar o sol bater no rosto, usar o look da balada, chamar aquela pessoa pra um date, arriscar na tatuagem, improvisar uma viagem. A gente fica o tempo todo esperando o tempo passar, a hora certa chegar. Daqui a pouco o tempo passa e você nem viu. Então por que deixar pra depois? É mais canoas quando a gente cuida. Em 2023 a Prefeitura trabalhou para construir uma cidade ainda melhor para você e vamos fazer ainda mais. O IPTU 2024 já está disponível e os descontos chegam a 15% com o pagamento na cota única. Você também pode parcelar em 8 vezes sem juros com o vencimento da primeira parcela no dia 10 de fevereiro. Prefeitura de Canoas. Cuidando do presente, planejando o futuro. De segunda a sexta, às duas e meia, tem muita diversão no Melhor da Tarde. Apresentamos Hair and Solders. Cabelo até 100% livre de casca. Confiança que todo mundo nota. Casa Maria e Petra apresentam Universo Alegria. Edição especial 15 anos. Sábado, dia 16 de dezembro na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Henrique Juliano, Ana Castela, Mayara e Maraíza, Zernete Cristiano, Denis DJ, Luan Pereira e muito mais Lumberga. Saber ver beleza onde alguns veriam apenas trabalho. Insistir, persistir até alcançar. Sempre incansáveis. Para nós não existe limite. Estamos em todos os lugares, a toda hora. Por que queremos sempre fazer mais e melhor? Sabemos da nossa responsabilidade e gostamos dela. Focados 24 horas por dia, trabalhamos duro para levar diversão, notícia, esporte a milhões de brasileiros. Transformamos o comum em excepcional. Por isso, dizem que somos loucos. Nós diríamos, apaixonados. Pois é, somos assim. Somos bandidos. Os Donos da Bola Oferecimento KTO.com Onde a diversão acontece.